Existem várias visões diferentes sobre um determinado lugar e essa visão vai mudar muito de acordo com as suas vivências, se a pessoa mora na cidade, se ela veio morar ou se simplesmente ela é um turista de passagem pelo local. Vai mudar também de acordo com os lugares que você frequenta, o lugar que você mora, tudo isso vai mudar na sua opinião. E é sobre isso que eu vim falar hoje. E aí galera, beleza? Eu sou o Dudo Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou morador da cidade de Fortaleza há quase três anos, vim da cidade de Campinas, então eu tenho uma visão totalmente diferente da visão de quem nasceu nesse lugar. E também tenho a visão totalmente diferente do turista que veio passar alguns dias aqui. Por que eu estou falando isso? Hoje eu assisti um vídeo muito legal, tem um canal no YouTube que se chama Por Onde Indo. Eles viajam pelo mundo afora, pelo que eu entendi, eles estão morando no Maranhão, mas eles viajam pelo mundo inteiro. E eles chegaram em Fortaleza e deram as primeiras impressões da chegada deles aqui em Fortaleza. E eu achei muito interessante, porque cada um tem um tipo de visão. Eles passaram a visão de primeiro impacto sobre a cidade. E eles falaram muito bem sobre a cidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui nesse vídeo. Eu venho aqui nesse canal e falo muito bem da cidade de Fortaleza, falo bem sobre alguns lugares. E às vezes eu recebo algumas críticas de pessoas que nasceram aqui e moram aqui, por terem uma visão diferente. Mas é isso, cada um vai ter um tipo de visão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal deles, para vocês assistirem esse vídeo que eu estou falando para vocês. Um vídeo muito interessante. Eles fizeram várias coisas em apenas um vídeo aqui na cidade. Conheceram um pouco da comida, da culinária. Foram na Praia do Futuro, andaram pelo centro, andaram pelos bairros mais nobres aqui da cidade. E deram as impressões deles. Mas é muito interessante, porque é um tipo diferente de vídeo do que eu gravo. Eu gravo vídeos pontuais. Por exemplo, eu gravo um vídeo mostrando a beira-mar. Então, um vídeo de 40 minutos vai ser falando sobre a beira-mar. Eles passaram por vários lugares, dando um pouco das impressões deles. Eu achei isso muito interessante. E hoje, eu e a Karen estamos aqui na caminhada, na beira-mar. E decidimos ir caminhando até o centro de Fortaleza. Porque a gente precisa comprar algumas coisinhas. Nós vamos andando e provavelmente a gente vai voltar de Uber. Porque é uma caminhada longa. Dá uns 7 quilômetros aqui de onde a gente está. E aí, eu vou mostrando um pouquinho da cidade aqui. Dando essas minhas impressões sobre a cidade. Que é diferente das impressões de quem mora aqui. É diferente das impressões de quem nasceu aqui. E é diferente das impressões dos turistas. Então, é isso aqui que eu quero mostrar nesse vídeo. Um vídeo segundo as minhas impressões. Como eu sempre faço aqui. Nesse canal, eu gravo as minhas impressões sobre a cidade de Fortaleza. E dou as minhas opiniões sobre aquilo que eu estou vendo. Sobre aquilo que eu estou sentindo. E para quem chegou aqui nesse vídeo e não está entendendo nada. Eu vim da cidade de Campinas. Vai fazer 3 anos agora. No mês de outubro. Falta aí uns 3 meses. Para completar 3 anos que eu moro na cidade de Fortaleza. E aqui eu gravo tudo sobre a minha mudança. Mostro muito sobre a cidade de Fortaleza. Então, já vou pedir para você também. Deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Para você saber tudo sobre essa cidade maravilhosa. Que é Fortaleza. Aqui nesse canal você vai ver o lado bom e o lado ruim. Mas muito mais o lado bom do que o lado ruim. Porque o lado ruim a gente já vê na televisão. E o lado bom quase ninguém mostra. E é isso que eu quero mostrar e frisar aqui nesse canal com vocês. E o local que você mora também vai influenciar totalmente na sua qualidade de vida. E como você enxerga os lugares. A região que você vai morar. Eu morei no bairro Henrique Jorge. Morei lá por um ano. E há um ano e meio eu moro na região da Beira Mar. É uma visão totalmente diferente. É uma qualidade totalmente diferente. São lugares totalmente diferentes. Parece que até é uma outra cidade dentro da mesma cidade. Porque a região da Beira Mar é a região mais cuidada de Fortaleza. Porque Fortaleza quer receber os turistas. Quer ter uma região mais limpa, mais bonita, mais apresentável. E uma região mais nobre. Como vocês podem ver, por exemplo, pela quantidade de prédios que tem aqui. E uma coisa que eu achei muito legal. Eu passei recentemente lá em Campinas. Passei 15 dias por lá. E aí cheguei aqui no sábado e no domingo. Eu vim caminhar aqui pela Beira Mar de Fortaleza. E foi uma coisa impressionante eu poder valorizar o lugar que eu estou morando. Porque lá em Campinas nós fizemos muitas coisas lá. Mas tudo isso que a gente fez foi porque a gente estava passando por lá. Vendo os amigos, vendo a família. Então tinha muita atividade para fazer. Principalmente à noite. Visitar os amigos, churrasco, café da manhã, café da tarde. Tudo aconteceu lá. Mas isso porque a gente estava de férias. Mas normalmente, no dia a dia, a gente não consegue fazer muita coisa lá. Era só trabalhar, chegar em casa, descansar e voltar a trabalhar no outro dia. Aquela rotina cansativa e exaustiva de uma cidade grande. Porque para quem não conhece, Campinas é interior de São Paulo. Porém, é uma metrópole. Tem quase um milhão e meio de habitantes. E em tamanho, ela é bem maior do que Fortaleza. Então é uma cidade grande que demanda muito tempo para ir trabalhar, para voltar do trabalho. E é aquela rotina normal, né? De você trabalhar e voltar do trabalho todos os dias. Às vezes perder uma hora, uma hora e meia no trânsito. E isso é muito cansativo. E isso acaba onerando a nossa qualidade de vida. Então aqui em Fortaleza, eu pude mais uma vez comprovar e ficar feliz em contemplar essa qualidade de vida. Que é você ter um marzão muito perto. Por mais longe que você esteja aqui em Fortaleza, serão 30 quilômetros, tá? Qualquer lugar que você esteja aqui tão longe da praia de Fortaleza, será no máximo 30 quilômetros de distância da praia. Então para mim, que veio de Campinas, que tinha uma praia a 180 quilômetros de distância, é muito perto. 30 quilômetros para mim é uma quilometragem aceitável para ir todos os dias na praia, por exemplo. Eu consigo ir todos os dias à praia morando 30 quilômetros de distância. Já a 180 é um evento. Eu tenho que programar um dia, programar uma viagem, pagar hospedagem, pagar pedágio, combustível. Então é inviável isso. Então eu consegui contemplar mais uma vez essa qualidade de vida que Fortaleza me trouxe. A mim e a minha família, né? São 3 horas e 14 minutos e ali os termômetros estão marcando apenas 32 graus. Deem uma olhada ali. Apenas 32 graus. Então para você que também quer morar em Fortaleza, quer saber como é o clima aqui, é na média de 25 a 32 graus. 25 é só no período de chuva, que é chamado de inverno aqui em Fortaleza, tá? Normalmente é de 28 a 32 graus, fora desse período chuvoso. É muito calor. Para mim é um calor agradável, tanto é que eu estou andando aqui, mas você percebe aqui na beira-mar que não tem muita gente caminhando esse horário aqui. Estamos num período ainda de férias. Hoje é quinta-feira, então por enquanto, nesse horário, tem pouca gente caminhando, porque ainda o sol está bem quente. Daqui a pouco, 3 e meia, 4 horas da tarde, a gente começa a ver uma grande movimentação. Pessoal, e aqui é o que eu falava sobre a movimentação da beira-mar. Resolvemos voltar caminhando. Já estamos na volta aqui, né? Dei essa pausa aqui para mostrar um pouco aquilo que eu falava. Olha agora a quantidade de gente que já tem aqui. O sol já está se pondo. E a beira-mar agora está lotada. E daqui para a noite é só aumentando o movimento. Pessoas chegando de passeio também, porque os turistas geralmente que ficam hospedados nessa região, eles passam o dia fazendo passeios na região de Fortaleza, né? E aí voltam aqui para a região da beira-mar, perto do pôr do sol, para contemplar essa beleza que é a beira-mar de Fortaleza no pôr do sol. É coisa linda, tá? E aqui nós estamos nos aproximando ao Jardim Japonês, as quadras também poliesportivas aqui da beira-mar de Fortaleza. E agora também as banquinhas de coco estão começando a organizar também, para começar a abrir agora no final da tarde. A beira-mar de Fortaleza é muito movimentada. Desde as cinco e meia da manhã, você já começa a ver o pessoal correndo aqui, fazendo caminhada, andando, bicicleta, várias atividades no dia, né? Aí no meio do dia, mais ou menos ali, de umas oito horas da manhã, até três e meia da tarde, ela vai ficar um pouco menos movimentada. Porque esse é o horário mais quente aqui em Fortaleza. É o horário que as pessoas não vão estar caminhando por aqui, a não ser que haja uma necessidade de estar por aqui. Fora isso, as pessoas evitam esse horário de bastante sol. E aqui do nosso lado esquerdo está o Jardim Japonês. Passando um pouco ali do Jardim Japonês, você vai conseguir achar barracas que têm uma boa sombra natural também, tá? Às vezes o pessoal fala que na beira-mar não tem sombra, mas em algumas barracas você consegue ter uma sombra natural das árvores. Se você não quiser ficar nas barracas, você consegue ficar na areia, nas sombras desses lindos coqueiros aqui. Perto aqui do lado do espigão do Náutico, do lado da pista de skate, você consegue ter uma sombra muito agradável, sem precisar de estrutura de barraca e também de ter um guarda-sol. E depois de mais ou menos um quilômetro e meio do mercado dos peixes, nós chegamos aqui no espigão do Náutico, que é a região mais movimentada aqui da beira-mar de Fortaleza, onde também tem a feirinha e onde o pessoal vem contemplar o pôr do sol no final da tarde. E aqui também, se você quiser, você pode usar essas barraquinhas aqui, usando aqui a estrutura de guarda-sol, mas aqui você precisa pagar o guarda-sol ou então estar consumindo nessas barraquinhas para você ter o direito de usar os guarda-sol aqui. onde tem a feirinha, é a região mais nobre aqui, que é o bairro Meireles. A beira-mar de Fortaleza é dividida por Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe. São três bairros diferentes, mas o mais valorizado e o mais caro é aqui, o Meireles. Fortaleza, essa entrega de obra é muito recente, né? Então vamos ver ainda algumas árvores pequenas que ainda não fazem sombras. Algumas árvores que vão fazer sombra aqui posteriormente, crescendo. Elas são regadas constantemente. Ali perto da feirinha a gente consegue ver também que as árvores foram plantadas e árvores pequenas. Mas a maior parte de diversidade de árvores que você vai ver aqui são coqueiros. Carnaúbas, que é o símbolo do Nordeste, né? Bem, elas são protegidas por lei, tem toda uma história sobre elas. Então é as carnaúbas e os coqueiros que embelezam a paisagem da beira-mar de Fortaleza. Não que não vão ter outras árvores, tem também outros tipos de árvores, mas ainda são brotos, estão crescendo, porque isso aqui é uma obra muito recente. Daqui dois anos, mais ou menos, vamos ter um cenário aqui totalmente diferente do que a gente tem aqui hoje em relação à sombra. E eu parei aqui para tomar uma árvore de coco, R$3,00. E olha o que eu falei sobre plantar árvores diferenciadas. O rapaz da banquinha de coco aqui, André do Coco, ele plantou algumas árvores aqui diferentes, que em breve dará sombra também. Várias árvores, coqueiro. E ele está ali regando, porque se não regar também o negócio não vira. Então aqui, por exemplo, futuramente vão ser algumas sombras, boas sombras também aqui na beira-mar de Fortaleza. 500 metros depois do espigão do Náutico, temos o espigão da Rui Barbosa. Que já começa o aterrinho da Praia de Iracema, bem aí na nossa frente. E essa aqui foi a última parte a ser entregue aqui da beira-mar de Fortaleza, que é a parte em frente, o aterro da Praia de Iracema. E também estão fazendo a revitalização das barracas. O pessoal que vende coco, vende as bebidas aqui, está ficando bem bonito. Olha aí, novinho. E vários corpos, né? Mas em meio aos coqueiros também, os próprios donos das barracas continuam também colocando outros tipos de árvores, que vão futuramente fazer aquela bela sombra. E ainda falta uma obra, que é a passarela lá no meio do aterrinho da Praia de Iracema, que em breve deve continuar essa obra aí também. Outra coisa que está sendo instalada por toda a cidade aqui de Fortaleza, é esses aparelhos aqui, de academia ao ar livre, que é muito bonito, né? É de aço inoxidável, ficou bem bonito. E vamos continuar nossa caminhada aqui, ainda nós estamos longe. Outra novidade também é esse ponto de ônibus aqui, Parada Segura, que tem câmera e também está sendo instalada não só na beira-mar de Fortaleza, mas por toda a cidade também. Gradativamente a instalação está sendo feita aí pelos bairros também. E essa parte aqui ainda é a parte que está resistindo, onde ainda tem algumas casas, mas são as casas comerciais, que são pousadas, hotéis, cafeterias. A última casa mesmo, residencial, era essa aqui, bem na nossa frente, que eu já ouvi que ela já foi comprada, tá? Logo, logo ela vai provavelmente ser demolida. E ali na frente, nesse espaço vazio aqui, ficava o Edifício São Pedro. Aqui nós já estamos na Praia dos Cranches, quase entrando na Rua dos Tabajaras, que está aí em cogitação para ser entregue à faculdade. Esse terreno aqui vai estar na responsabilidade da faculdade. Essa é a linda e charmosa Rua dos Tabajaras. Com certeza é a rua mais bonita aqui do Fortaleza. A rua mais charmosa é a Rua dos Tabajaras, que começa com esta bela igreja. Aqui do ladinho também tem o supermercado São Luís. É um mini supermercado, aproveitou essa estrutura antiga das casas. E aqui as casas são todas no estilo antigo ainda, mas todas restauradas, pintadinhas. Muito bonito. É a rua mais linda e mais charmosa aqui de Fortaleza. Com a reforma também da Ponte dos Ingleses, essa região aqui vai ficar melhor ainda. Essa região já foi muito valorizada naquela época onde, antes de 2018, antes da Ponte dos Ingleses, a Ponte Metálica, ser destruída pela Força do Mar. Essa região aqui era muito movimentada. Ficou o tempo parada e agora ela está voltando a se estruturar. Novos empreendimentos abrindo aqui, novas construções. E daqui a pouquinho aqui também vai ficar muito bom, com certeza. Esse prédio temos até a vice-prefeitura, que eu nem sabia disso. Olha só que bonito esse prédio azul. E aqui já temos uma sombrinha muito boa, passando aqui na frente do Estoril, Secretaria de Turismo aqui de Fortaleza. Olha o rooftop lá do barzinho Ritmo Urbano. Aqui temos alguns barzinhos também. Show de comédia, Lupus Beer. Aqui também temos o Piratas Bar, aqui do nosso lado direito, que já foi um dos maiores bares aqui da cidade de Fortaleza. Aqui temos a obra da Ponte Metálica. Já estão colocando os telhados lá. Em breve teremos a nova Ponte Metálica aí. Aí aqui do nosso lado direito é a obra abandonada do aquário, que também falaram que ia ser cedido para uma faculdade, mas não ouvi mais falar sobre isso, mas tem funcionários trabalhando aqui. E aqui no finalzinho da Rua dos Tabajaras, temos uma escola pública, São Rafael, e ela finaliza com aquele belo prédio ali, muito bonito. É um prédio já mais antigo, né? Mas eu acho ele muito bonito por essa estrutura dele, com essa sacadinha um pouquinho recuada para fora. E tem uma vista maravilhosa do mar, né? Esses dias aqui eu achei um apartamento aqui, num trabalho de relocation que eu estava fazendo. Estava para alugar aqui por R$ 2 mil, já incluído o condomínio, mas o meu cliente não gostou porque é uma estrutura já mais antiga. Então ele não quis, mas é um prédio que eu acho muito bonito, né? Os apartamentos dele, alguns já estão reformados, outros ainda naquela estrutura um pouquinho mais antiga. E falando sobre isso, eu vou lembrar vocês também que eu faço um trabalho de busca de imóveis personalizadas aqui em Fortaleza, trabalho de relocation, para quem já quer chegar aqui em Fortaleza, já morando, não ter preocupação em cair em golpe, se não conhece a cidade, não tem ninguém por aqui, eu faço esse trabalho também de buscas personalizadas de imóveis para vocês. E aqui está a obra abandonada aí do aquário, de onde era para ser o aquário de Fortaleza. E para você que está passando por um problema de ter seu nome sujo, você vai encontrar problemas até com imobiliárias, caso você queira alugar algum imóvel aqui em Fortaleza. Eu tenho uma parceria com a JC Multinegócios, na verdade hoje eu trabalho diretamente com eles, em individuações, trabalhando agora de verdade com eles, juntamente com eles. E é uma empresa que faz a limpeza do seu nome em apenas 45 dias, através de liminar totalmente seguro e dentro da lei. Então se você quer mais informações para limpar o seu nome, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, clica no link e vai falar diretamente comigo, que eu vou explicar melhor para você como que funciona. Do lado do aquário é o finalzão da beira-mar de Fortaleza, que também está passando por uma obra de requalificação, uma obra de reestruturação, e vai ficar muito bom também essa parte aqui de baixo. Já foi colocado aqui os tijolinhos intertravados, e as obras estão em andamento. Pode olhar aqui que tem bastante material aí das obras que estão em andamento. Bem de frente aqui com o finalzão da beira-mar ali de Fortaleza, perto do aquário, já saímos aqui na Caixa Cultural, esse belo prédio aqui histórico, que é da Caixa Econômica, aí dentro tem várias coisas relacionadas à cultura. E bem na nossa frente aí também está o Dragão do Mar, é o Centro Cultural Dragão do Mar. Chegando aqui no Dragão do Mar já é a divisão entre a Praia de Iracema e o centro da cidade de Fortaleza. E mais ou menos depois de uma hora que nós saímos lá do Mercado dos Peixes, estamos chegando aqui, já na região do centro, subindo aqui pela rampa do Dragão do Mar. Foi uma caminhadinha longa, o que pior de tudo isso é o sol, que o sol bate bem de frente, então a gente não consegue ter nenhuma sombra, mesmo que tivesse árvores por ali, seria um pouco difícil ter sombra. Mas de resto, tranquilo, chegamos aqui numa boa. E aqui também é normal, vários prédios históricos aqui nessa região, prédios muito bonitos, são de 1925, dá para ver lá em cima naquele prédio ali, ainda tem a inscrição lá, 1925. Não sei se vocês conseguem ler aí. Bem antigo, né? Do lado é 1920, esse preto, 1925. Ali temos a maior amarelinha do mundo, mais de 400 números. Aqui está o planetário, aqui do Dragão do Mar. Ali naquela parte, com o teto vermelho, tem um cinema também. Vamos passar aqui por essa passarela metálica, bem bonita. E ali é o auditório planetário, o auditório, a administração, e também tem um banheiro público. Vezes! 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 Essa rua aqui é a José Avelino, que passa bem aqui debaixo, que é a rua que eu gravei para vocês também, onde tem um comércio de roupas baratas, bem aqui embaixo. E lá no fundo a gente já vê o mercado central. E aqui na rua, nós já estamos na rua Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa. Nós pegamos a rua Rufino de Alencar, saímos bem atrás da Igreja Catedral Metropolitana de Fortaleza. E aqui nessa região toda, com essas lojas que já estão com as portas fechadas, você vai achar roupas baratas. E toda essa região aqui central, próximo à igreja. Aqui nós já chegamos em frente à Igreja Catedral Metropolitana de Fortaleza. E do nosso ladinho esquerdo ali está o Mercado Central de Fortaleza. E vamos continuar seguindo aqui, porque a gente precisa ir numa lojinha ali, comprar um mouse para o meu computador, para eu continuar editando os vídeos para você, né? Quebrou o meu mouse. E aqui no centro a gente encontra Baracá. Deu certo, bem pertinho aqui da igreja. A igreja está aí na frente. Achamos uma lojinha ali, vendi um mouse. Baratinho, R$12,50 um mouse. Bom demais, né? Diz que é bom vir no centro. E essa caminhada foi mais mesmo para fazer uma coisa diferente. Estamos de férias, Antares também está de férias. E aí fazer uma caminhadinha e também aproveitar para gravar um vídeo para vocês. E a dica que eu dou para você que está vindo morar em Fortaleza, não fique preso a só um vídeo, só o vídeo do canal do Dudu, só o vídeo do canal do GB ou outros vídeos. Assista tudo sobre Fortaleza e tire suas próprias conclusões. Porque eu tenho uma opinião, o GB tem outra, esse casal que gravou esse vídeo teve outra, o Explore Comigo tem outra e assim por diante. Cada um vai ter uma visão sobre a cidade. Então analise tudo e depois sim você tome as suas decisões, tá? Porque é isso, cada pessoa vai ter um perfil diferente, uma visão sobre a cidade e tudo mais. deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui de Fortaleza. Tamo junto, valeu a nós, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho